Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Pô, eu quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Pô, eu quente almoço demais Uma conversa boa me faz bem Gosto de tudo que vem além E toca com calma de chocolate Se sal da tarde, banho de sal E pô, dançou o sorriso de criança Correr por aí, comer piqui Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Pô, eu quente almoço demais Acordar no meio da noite E ver, 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 ver Ou pra dormir Matar a saudade Um abraço apertado Cantar com a moete Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau